Música Chocos como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abordona esse Deus e morre Mas não adore pelo que Ele faz Nem menos que os bens não teriam Eu adoro ver o que Ele é Eu sou dele e tudo é dele Chocos, você não tem motivos Porque Deus não tem seus filhos, seus amigos O que você vai saber Eu vou adorar Sinto e sem te adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Vem me encerra O nome do Senhor Aê, a glória Aê, a honra E o Aê, a glória E a glória Glória Música Chocos como pode ainda adorar Se não tem motivo pra cantar Abandonar esse Deus que morre Mas eu adoro pelo que Ele morre Sempre no seu tempo a ter vida E eu adoro pelo que Ele quer Eu sou Deus, muito a Deus Jó, você não tem motivo Porque Deus eu sei, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Sem te adorar Eu vou adorar Eu que creio, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra A Ele é a glória 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 Deus do Deus, Deus do amor, bendito seja o nome do Senhor A Ele é a glória, a Ele é a honra e o louvor Deus do Deus, Deus do amor, bendito seja o nome do Senhor A Ele é a glória, a Ele é a honra e o louvor Aleluia Aleluia Aleluia